Olá amigos e amigas da jardinagem! Nesse vídeo eu quero fazer uma atualização de como está o desenvolvimento da minha hortelã. Como eu já disse em outros vídeos, a hortelã é a melhor planta para quem quer começar uma horta. Não é exigente em relação ao solo e aceita muito bem as podas e o replantio. Eu tinha essa planta em um pequeno vado redondo. Quando fiz a mudança para essa floreira maior, realizei uma boa poda e praticamente deixei a planta sem folha nenhuma. Agora, cada galho está cheio de novos brotos e folhas. A hortelã se recupera com muita rapidez e velocidade. Por isso, gosto de ter essa planta em um vaso isolado só para ela. Assim, ela pode se desenvolver sem prejudicar nenhuma outra planta. Muito obrigado por assistir e até a próxima!